Olá, estou aqui para mostrar como é que nós vamos acessar os roteiros e atividades de todas as turmas. Então, primeiro nós vamos entrar no site do colégio www.escola.com.br É o nosso site e aí nós vamos descer. Até o portal do aluno, vai colocar o e-mail, o e-mail que foi cadastrado lá no site. Esse é o meu e-mail. E eu vou botar a minha senha. Quem tem ainda, quem não colocou, trocou a senha, né? A senha inicial que foi dada pelo colégio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois você pode entrar e esquecer a sua senha e redefinir a senha com o e-mail que será recebido. Mas primeiro vamos aqui ao login. Entrei, essa é a primeira página do portal, tá? Estão todas as turmas. Eu vou fazer aqui, vou pegar aqui o segundo ano. Segundo ano, abriu aqui, temos os bimestres separados. Como estamos no segundo bimestre, então vou entrar em segundo bimestre. Aqui, logo aqui, antes de entrar nas pastas disciplinas, já estão os roteiros. Então aqui explica, após clicar em roteiros de aulas, clique em abrir com o Google Documentos ou Documentos Google na parte superior da página para receber os roteiros atualizados. Então esse aqui eu vou clicar. Aqui eu vou precisar fazer o login. Eu não tinha feito o login ainda e vai pedir para fazer o login. Então eu vou fazer o login com o meu e-mail. Fez o meu login. Quem já estiver logado não vai pedir para fazer o login. Aí vai abrir assim, nessa página. E aí você vai botar abrir com. Aí vai aparecer, ó. Google Documentos Google. Tá? Cliquei. E aí vão aparecer todos os roteiros do segundo bimestre. Aqui está a partir do dia 12 de maio. Aqui do lado, ó, você tem acesso à data, pela data. Bom, eu perdi lá do dia 1º de junho. Cliquei. Ele vai direto ao roteiro do dia 1º de junho. Ou você pode ir também passando página por página. Ou vai direto à página que você quer aqui. Roteiro do dia 9 de junho. Está aqui. Então lá vai ter o que foi feito durante a aula no dia 9 de junho. Atividade do livro. O que foi dado. Alguns têm também trabalho para ser feito, copiado no caderno, como esse aqui, ó. Atividade para ser copiada no caderno. E aí a criança copia no caderno e depois faz no próprio caderno. Tá certo? Então, essa é a nova forma de acessar os roteiros. Para sair, eu vou fechar e aí vai voltar lá a página onde estão as disciplinas da turma. Muito obrigada. Que esse vídeo possa ajudar você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto